Olá, começa agora o Gente que Acontece e hoje tem o lançamento de uma grife brasileira de óculos com fabricação italiana. Depois tem uma dica de maquiagem especialmente para você da perfumaria Sumire. E no último bloco, o 14º Bacalhau Amigo. Uma casa portuguesa, com certeza. Acompanhe. Nós estamos na exata ótica no Esplanada Shopping de Sirocaba e eu vou conversar agora com o Salomão e com o Gustavo, que são da Evoque. Gente, olha que bacana. A marca, o Salomão estava me dizendo, está há mais de 50 anos no mercado e tem uma história muito legal, que tem uma história com o seu avô, né? O avô ou bisavô? Começou com o bisavô, nós somos da quarta geração. Na verdade, é uma família europeia que veio para o Brasil pós-guerra, que já trabalhava com fábrica de óculos em Israel e na Romênia e montou uma fábrica de óculos no Brasil. Nossa família foi líder de distribuição de matéria-prima italiana para a indústria nacional durante 40 anos e nos últimos 10 anos, eu e meu irmão, a gente criou esse projeto chamado Evoque, uma marca brasileira, uma marca de óculos que é 100% produzido na Itália. Essas cores, né? Como que é? Esse lançamento que vocês estão fazendo aqui é para ser usado quanto? A Evoque é uma marca plural, né? Ela não tem o momento certo. O que você tem, ela está criando uma coisa que são os colecionadores da Evoque, porque você tem óculos para diversos momentos. O caso desse óculos, que se tornou o grande sucesso e história e marcou o momento, tanto no mercado mundial quanto da história da marca, foi o Amplifier que virou uma grande tendência de mercado. É um produto que chega e acaba. Então você tem uma série de cores que são sempre em edições limitadas, ela vai de acordo com a época do ano, com a tendência, sendo um produto unissex. E dentro disso também conseguimos lançar pelo Amplifier o primeiro óculos, depois de anos de estudo, de bioplástico. É ecologicamente correto e a Evoque foi a primeira marca que fez esse projeto, depois de anos de estudo. Qual que é o nome desse modelo, digamos assim? Esse óculos é irmão do Amplifier. Com o tamanho e sucesso do Amplifier, a gente foi obrigado a fazer a família. Então esse aqui lançou faz um mês no mercado, está chegando agora em Sorocaba, chama Amplifier Aviator. Como o aviador é um dos óculos mais vendidos no mercado mundial, A gente fez inúmeras pesquisas e a turma solicitou dentro dessas pesquisas algo diferente. Então a gente foi para o Amplifier Aviator, que com isso ele consegue conquistar mais um público apaixonado do aviador, tendo um estilo original e diferente agora, quando você chega em algum lugar, causando impacto novo. Dentro do aviador, esse aqui é um óculos que foi feito para o Mark Ramone, banda do Ramones. Para a gente foi uma honra, um orgulho receber ele na casa Evolk. Ele fez um show fechado para Evolk, para os convidados. E foi uma assinatura de mil peças no mundo, com a haste em acetato e revestido em couro, na mão, handmade. E que aceita, além de um ajuste dos aviadores, a gente tem um diferencial. A gente procurou trabalhar com o Metal Monel, que é uma liga super macia, flexível, resistente. Para quem gosta de autenticidade, quer chegar na roda e ter um aviador original, autêntico, único, ou para quem gosta de música ou aprecia uma joia, essa é uma boa pedida. E esse, olha gente, olha que charme, esse óculos maravilhoso. Esse é um exemplo que eu vou pedir para ela experimentar. A gente fez para a mulherada, que gosta de champanhe rosé. Eu gosto. Para a mulherada. Vou pedir para ela experimentar, por favor, para vocês verem como que encaixa e como que fica bonito. E aí, você de casa, gostou? Sim ou não? Faz aí, Richard, você gostou ou não? Gostou, então vamos dar uma olhadinha. Então, aqui. Uau, gente do céu. Então, agora é só explicar. Seguindo a linha do aviador, a Evoque foi atrás de um outro aviador que realmente ficasse mais autêntico daquele que quando você olhasse na rua do outro lado, falasse assim, aquele aviador é Evoque. Esse aqui é o nosso aviador que leva o nome Havana Club. E dentro, nossos óculos, eles levam nomes, eles têm história. Nossos óculos, dá para falar que eles são orgânicos, eles são vivos. Tem sempre uma história por trás dele. E aqui dentro vai uma frase escrita Permanente Vacation. Então, é o Havana Club Permanente Vacation para quem gosta realmente de viver a vida. Ele é aqui de novo. E aí, Richard? Deixa eu dar uma olhadinha. Gente, eu não acredito em tudo que o Richard fala, tá? Porque, lógico que ele vai concordar comigo, né? Eu acredito mais na Mariana, o que ela fala. Nossa, gente. Mariana, o que você achou? Bom? E aí? Gostei, né? Eu tenho um rosto grande, às vezes eu acho que chama muito a atenção. Agora eu vou continuar conversando com você e com o Gustavo agora, com esse óculos, não tem problema? Sem problema. Viu? Prazer em conhecê-lo, tá? Parabéns. A gente fica muito feliz. Eu pedi pra você vir aqui um pouquinho mais aqui perto. A gente fica muito feliz em estar com essa marca aqui, junto com a Exata Óptica, porque é mais uma novidade pro público de bom gosto, de Sorocaba, de região. E a gente tem muito homem, muita mulher de bom gosto aqui na nossa região. Obrigado, Sorocaba. Um abraço. Bem-vindo à família Evoke. Bom, agora eu vou conversar com o Gustavo, que o Gustavo é do marketing da Evoke, né? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. E vocês? Bom dia. Primeira vez aqui. Eu já passei por aqui, mas... Linda cidade. Linda cidade. Sorocaba é uma cidade que tá no nosso foco, assim. Combina? Tem tudo a ver com a Evoke. E olha, ele tava explicando que a marca esse ano teve um pontapé inicial com a Elos e com a Juliana Jabunia. E agora vocês estão onde? A Evoke tá com um corner na Pop-Up Store, lá do São Paulo Fashion Week. É a marca oficial de óculos, né? Que vende no São Paulo Fashion Week. E a gente tá com essas novidades, lançando em primeira mão esses modelos que o Salomão acabou de apresentar. E eles estão sendo vendidos lá no São Paulo Fashion Week. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre a marca, tá aparecendo aqui o site, gente. É muito bacana. Quem entra em contato em São Paulo, agora aqui em Sorocaba, como que faz? Você, por exemplo, que é da área de marketing. Essa coisa que ele tava explicando, que não tem mais esse negócio de coleção, né? O que vale, que agora é pro rosto mesmo, sendo oval, quadrado, pra todas as estações? Todas as estações. A Evoke é uma marca de estilo, né? A gente gosta de frisar bastante isso. Então, é uma marca bem eclética, uma marca plural, como o Salomão havia comentado anteriormente. E é uma marca que é pra todos. Desde que a pessoa tenha esse sentimento de evocar. Evoke significa evocar, surgir, trazer. Então, quando você faz alguma coisa com alma, com muito amor, esse é o sentimento evoke. Então, a partir daí, a gente acredita que evoke é pra todos que tem esse sentimento dentro de você. Que gosta do que faz e que é apaixonado pelo que faz. Então, é uma marca eclética pra homem, pra mulher. E diferenciada com produtos exclusivos e de altíssima qualidade. A Rose, que também está com óleo, um óculos aqui, o champanhe. É, é um champanhe com a lente espelhada. Muito bonito, né? Muito bonito. Parabéns mais uma vez, viu? Você está super feliz, com certeza. Sim, muito feliz. Eu acho que a gente ter parceiros que realmente fazem um trabalho tão bonito, né? Meninos jovens aí, um design arrojado. Eu acho que isso completa o meu trabalho, que é de grifes e designs diferentes. Então, eu estou muito feliz. Eu, né? 38 anos, né? O tempo passa, o tempo voa. Precisei de um óculos. E fui lá na Exata Óptica do Village Shopping, em Sorocaba. Falei, Rose. E a Rose estava lá. Falei assim, Rose, opção de um óculos. Fui até o oftalmologista e daí ela ficou lá o maior tempo escolhendo comigo um óculos. E aí? Ó, peguei o óculos ontem. Nossa, ficou perfeito. Perfeito. Ele é um design que levanta a expressão, acompanha a sua sobrancelha e pelo seu formato de rosto, ele é meio retangular com a... Ficou perfeito. Bom, essas duas têm muito estilo e atitude. Não é à toa que o nome do programa, né? Do programa delas, é chamado... Esse é o nome, estilo e atitude. Gente, quando eu falo de estilo e atitude, o estilo das duas, assim, eu fico até envergonhada. Porque eu vim de vestidinho. Ela tá super fofinha nesse vestido. Gente, dá uma olhada. Eu acho que eu... Num desses dias eu estava assistindo o programa de vocês e foi um dos que eu mais gostei. Lógico que eu já assisti outros. Mas, é, tinha um desfile de umas mulheres, né, com umas roupas de inverno, assim. E elas não eram meninas. Menininhas. Que é o que todo mundo se implica, né, Lu? Parece que moda hoje... Não, parece que moda hoje é só pra menininha e pra mulher. Porque homem não existe em Sorocaba, na moda, né? Gente, mas antes de falar qualquer coisa e dar qualquer depoimento, eu preciso parabenizá-lo. Porque é uma atitude fofa dela. A gente é concorrente, tida por todo mundo como concorrente. As pessoas. Mas foi muito bacana. Ela chamar a gente, ela também tem programa, a gente tem programa. E eu preciso falar isso aqui pra todos vocês. Porque, meu, a gente vive por isso. O Lúcio tá de parabéns. Quem está na ArqDesign? Cadê a revista pra gente mostrar na ArqDesign? Vamos lá, vamos buscar que já pegaram aqui a revista. A gente quer ver. ArqDesign, gente, seis anos. E eu tenho, eu tenho, realmente, eu fico muito feliz de ter feito lá a cerimônia do lançamento. E olha, começou uma revista pequena. Dá uma olhada agora hoje. Isso de página é a quantidade de trabalho. Exato. Então, assim, anos de trabalho. Gente, suor, né? Muito investimento. Muito investimento. De tempo, de saúde, de emocional, de tudo, Lu. Gente, a marca da ArqDesign, sabe o que é? Todo mês, né? Todo mês, toda publicação tem um famoso na cara, né? Foi de peso, né, Lu? Anny Galisteu, gente. Tinha que eu vou roubar a fala. A gente estava saindo do Fashion Week e a Adriana Galisteu estava entrando. A gente entregou em mãos para ela. Foi muito legal. Ela estava chegando para o desfile da Iodice. Agora, conta para quem está em casa, como que vocês fazem, tá? Vocês, né? Porque, por exemplo, a revista hoje, ela é bem conhecida. Quando vocês começaram, como que vocês faziam para fazer essas fotos? Porque, gente, às vezes não é fácil, né? Conta para quem está em casa. Agora eu vou falar com a Ju, senão... Viu? Conta para quem está em casa. Como que... Conta para quem está em casa. Como que vocês faziam? Porque, às vezes, não é fácil. De pegar um famoso para cá? É para cá. É com muita cara de... Vou dar duas dicas. Muita cara de pau. De verdade, Lu. E é ir atrás mesmo. É persistir. Então, assim, a gente sempre pensa assim. Quem a gente quer para cá, para essa edição. E nós vamos atrás. E a maioria das vezes a gente consegue. E agora a próxima edição. Pode contar quem vai estar na capa ou não? Nossa! Homem ou mulher? É homem. Porque eles merecem, né? Vai entrar mês dos pais e tudo. É um homem? Pai. Mas em breve a gente vai descobrir. Domingo agora a gente descobre. Se ele é pai, a gente não sabe. Mas tem um monte de esposa. Fábio Júnior? Não, uma dica. Eu não sei se a casa dele é um meio humilde, mas está tudo certo. Michel Teló? Gente, ele é muito inteligente. Ela é muito esperta. A gente não pode brincar com ela. Bom, então agora a gente termina, tá? Muito aqui. Estilo e atitude com os óculos da Evol. Beijinho, né? As pessoas poderosas. Luciana Meira. Luzes, câmera e maquiagem. No próximo bloco você não pode perder as dicas da maquiadora Simone, da Perfumaria Sumirem Sorocaba. A gente volta num instante. O que é um abraço? Você não pode perder as dúvidas. Toma. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí